Vai ser enterrado amanhã em Ilha Solteira o corpo do eletricista de 54 anos que foi encontrado morto em Trinidad e Tobago, ilha que fica na América Central. A angústia dos parentes já dura mais de sete meses. O Dair Bezerra Lins, de 54 anos, trabalhava como eletricista na obra de construção de uma rodovia na ilha de Trinidad e Tobago. Ele foi contratado pela OAS, empresa brasileira responsável pela obra no país. Em junho do ano passado, a família perdeu o contato com o Dair. O eletricista desapareceu e foi encontrado morto dentro de uma caminhonete dias depois. Por conta da burocracia das autoridades locais, o corpo demorou mais de sete meses para ser liberado e trazido para o Brasil. OAS vem dizendo que presta todo o apoio para a família da vítima.